Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Acontece Paraná e você vai ver hoje a Assembleia Legislativa aprova com folga o fim da licença-prêmio para os servidores públicos. Você vai saber o que muda a partir de agora e a Câmara Municipal de Curitiba quer regulamentar o uso dos patinetes. Essas e outras notícias você vê agora no Acontece Paraná. Olá, bom dia. A Assembleia Legislativa aprovou ontem, em primeira votação, o fim da licença-prêmio dos servidores públicos. Foi o primeiro teste da capacidade de articulação do governo e o número de votos favoráveis surpreendeu até mesmo o líder do governo, Hussein Bacri. Foram 39 votos a favor e 12 contra. A sessão foi marcada por muita manifestação nas galerias por parte dos representantes dos servidores. Antes da votação, os deputados puderam falar na tribuna. Apenas os contrários ao projeto se manifestaram. Veja, ele vai atacar o pessoal militar. Na lei 1930 de 1954. E aqui está alguns pontos que o projeto revoga. Olha aqui. O artigo 144. Parágrafo 1º. Vai dizer que o policial, o bombeiro militar, que não usufruir da licença, pode contar em dobro. Isso aqui está sendo revogado. Isso é um absurdo. Até hoje não foi revogado isso. E não exige que o Estado pague absolutamente nada. E vários servidores militares usam esse artigo aqui de 1954, quando vão se aposentar. Está sendo revogado pelo substitutivo. Está sendo revogado aqui também, do pessoal militar, a licença para tratamento da própria saúde e da saúde de pessoas da família, até no máximo seis meses por deceno. Está reduzindo para um mês o projeto. Isto, mesmo dizendo que será licença para aperfeiçoamento, para capacitação. Ora, se a licença desse militar for maior do que um mês, para tratamento de saúde ou para tratamento de saúde de seu familiar. Aqui ainda, no Estatuto da Polícia Militar, vai suprimir quando se tira licença por ferimento em serviço ou doença profissional. Está sendo revogado. Ainda vai revogar uma conquista que foi da Polícia Militar de 1994. O período de gozo de licença especial é computado integralmente como de efetivo exercício. Nós, policiais militares, também se confunde o nosso irmão da Polícia Civil. Não temos hora extra. Não temos adicional noturno. Não temos adicional noturno. Não temos insalubridade, periculosidade, FGTS, banco de horas, limitação na nossa jornada de trabalho. Nossos recessos, enquanto todo o funcionalismo, inclusive as empresas privadas, eles têm o seu recesso de final de ano, o carnaval, natal. Existem recessos escolar, judiciário, legislativo. A polícia continua trabalhando. As intimações, o policial, na sua hora de folga, nas suas férias, ele tem que vir e atender as intimações judiciais, seja na ativa, seja na reserva. Eu estou na reserva e continuo atendendo as intimações judiciais. Situações que ocorreram na ativa. Quanto mais o pessoal que está na ativa. Senhores, se nós colocarmos, eu gostaria que os nossos deputados prestassem bem atenção nisso último pequeno, pequeno observação que eu vou fazer. Se nós colocarmos a polícia militar no mesmo bojo, como todos os funcionários civis, o próximo passo, nós vamos brigar com unhas e dentes para que nós tenhamos o direito à sindicalização e direito à greve. Deputados, hoje, nós estamos como deputado, mas eu não sou deputado. Eu sou um soldado da polícia militar do estado do Paraná. Eu sou um soldado da reserva remunerada. Se eu não defender a nossa classe aqui, nessa plenária, para que eu fui eleito? Se eu não defender o servidor público, o quanto sofre, para que que eu fui eleito? Para que que serve nós, deputados? Quem nos coloca aqui é o povo. É esse povo que o Paulo está clamando agora para que votamos não a esse projeto aí. Não a esse projeto. muitos trabalhadores na área privada criticam o servidor público. Ah, mas servidor público isso aí é um privilégio. Aí eu percuntei, eu questionei a esse trabalhador, falei, você trabalha onde? Ele falou na empresa, você ganha quanto? Ah, eu ganho 1.500 reais. Então, tá. Quantas horas você faz? Eu faço 6 horas. Então, tudo bem. Amanhã o teu patrão vai chegar para você e vai falar assim, olha, você vai trabalhar, em vez de 6, você vai ganhar, vai trabalhar 12 horas e vai receber o mesmo valor. Sem direito a mais nada. Você trabalharia? Eu não, você tá louco, ainda que quando eu sair você ia colocar um pau. Pois é, o policial militar não tem escolha. O policial civil, os servidores, ele não tem essa escolha. É dedicação exclusiva. Mas não temos direito nenhum. Isso que tá nos tirando é um direito conquistado há 40 anos. Seremos nós que tiraremos esse direito do servidor público, deputado. Seremos nós, alguns aqui, que vai tirar o direito do servidor público tanto tempo conquistado. Eu digo que essa assessoria da economia, do governo, são incompetentes. Um pano de incompetentes. Porque ele acha, ele não tem, ele não dá outra opção pro governo. Sim, essa, de tirar direitos adquiridos dos servidores para regularizar a economia. Diversas propagandas está sendo passada pelo governo nas redes sociais, na televisão. Uma escrita lá que o governo atingiu, não sei quantos, 1,1 bi lá, está tirando privilégios. Eu vou fazer uma orientação ao senhor Hudson, qual é responsável por isso, que muda a palavra de privilégio. Está tirando direito dos servidores público. não é privilégio. Não é privilégio. Porque até agora, o privilégio que eu vejo é lá no Palácio, com esses tal de jetons aí. O privilégio que eu vejo são esses salários de 60, 70 mil reais. Isso é privilégio. Não é salário de 3 mil reais que está quebrando o Estado. São salários de 70 a 100 mil reais que está quebrando o Estado. eu não entrei na política para tirar direito de ninguém. Não foi para isso que me colocaram aqui. Então, senhores deputados e deputadas, eu peço com todo carinho e respeito em nome de todos aqueles que não puderam estar aqui que votem não contra esse projeto do governo. Não a esse projeto. Porque, senhores deputados e deputados em 2022, 31 de dezembro de 2022, eu quero sair por ali, mas de cabeça em pé, com sentimento de dever cumprido dentro dessa casa, o qual o povo me colocou aqui dentro. Temos seis deputados de oposição. Espero e acredito que todos votarão como. Temos dez deputados advindos da Polícia Federal, da Polícia Militar, e da Polícia Civil. Teríamos aí dezesseis votos contrários. Temos os deputados independentes, como o Michele Caputo, que já se colocou contrário, como alguns outros deputados. Numa conta rápida, teríamos perto de dezenove votos contra esse projeto. Infelizmente, olhando o plenário, eu vejo que não teremos dezenove votos. tem gente que não veio votar, tem gente que vai se abster e, infelizmente, mais um projeto inconstitucional, tirando os direitos dos trabalhadores do Estado, é capaz de passar aqui nesta casa. Vamos discutir o mérito. Não precisamos chegar tão longe, senhores. Nós estamos retirando direito adquirido dos senhores. Quem fez jus ao tempo tem direito adquirido sobre a sua licença especial. E o projeto passa por cima da Constituição e da lei e retira dos senhores esse direito, caçando o direito adquirido. Isso vai gerar uma chuva de processo judiciário e vai criar um passivo enorme para o Estado, muito maior do que o alegado passivo pela Casa Civil e pelo Governador. Aliás, passivo este que eles não conseguem comprovar. Jogam os números ao vento, pastor, e querem que nós acreditamos. Falam em bilhões de reais de economia, mas não conseguem provar. É um projeto que busca somente um discurso para o Governador, que irá às rádios e às televisões dizer que ele combate o privilégio dos senhores marajás. Pergunto aqui as galerias, algum dos senhores é marajá, é privilegiado, fica o recado aos senhores deputados. Os senhores estão abrindo a Caixa de Pandora ao aprovar um projeto tão teratológico, um projeto que começa a arrancar direitos adquiridos dos servidores. Este caminho é um caminho sem volta, senhores. nossa Assembleia passará a ser conhecida como a Assembleia que não respeita os funcionários e não respeita a Constituição. Pensem nisso quando forem votar hoje em primeira votação esse escândalo deste projeto que prejudica tanto os nossos funcionários. O desestímulo, o desrespeito e a perseguição ao funcionalismo público do Paraná tem que acabar. desse jeito os bons servidores irão sair e ninguém num futuro próximo irá querer ser funcionário público neste Estado que um dia já foi conhecido por respeitar os servidores e pagar os melhores salários do Brasil. A oposição tentou adiar a votação apresentando um requerimento que foi rejeitado pela maioria. No final, o governo aprovou com folga em primeiro turno o fim da licença. Nesta quarta-feira o projeto volta para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça para que as emendas sejam apreciadas. O líder do governo acredita que o texto volte para a segunda votação só na semana que vem. Já o presidente da casa Adhemar Traiano acredita que a votação em segundo turno acontece hoje mesmo. Os números surpreenderam, né? Nós imaginávamos um número de 34 a 35 votos e o número surpreendeu 39 votos. É importante dizer que é necessário 28 votos porque é uma lei complementar que não precisava dessa presença em plenário e realmente os deputados entenderam a necessidade desse projeto para as contas públicas. Entendeu? Então, os deputados sabem que o país viveu uma crise muito grande o Brasil viveu uma crise muito grande e o Estado do Paraná não é diferente. Em primeiro lugar os direitos adquiridos estão segurados. Aqueles que têm a licença-prêmio vencida aqueles vão usufruir da licença-prêmio. Não tem problema. Aqueles que estão por adquirir existe uma regra de transição que essa regra de transição prevê a licença-capacitação e daqui pra frente daqui pra frente é evidente que vai encerrar aqueles que ingressarem e que tiverem para vamos dizer assim para ingressar no serviço porque eles não vão disponhar da licença-prêmio. Olha, eu confesso que eu ainda não vi todas as emendas mas assim nós teremos o tempo necessário agora daqui até a semana que vem esse projeto volta a ser votado na semana que vem e na semana que vem se tiver alguma emenda boa para o projeto como nós sempre fizemos nós vamos avaliar vamos analisar e vamos ao seu devido tempo de resposta. Amanhã ela entra na CCJ evidentemente que algum deputado vai pedir vista do processo e aí deve vir para a semana que vem para definição desse projeto. Veja bem existem algumas emendas que tratam do assunto e nós vamos analisar com muita tranquilidade todas elas mas é possível que esse tema que se tratou seja discutido na CCJ em regime de emendas é possível. Não há risco de guerra na prática sem realização que ele se sacou? Não, não esse risco ele não existe um direito assegurado o que tem que é regulamentar e se tiver uma boa proposta nós podemos incluí-la por meio de emendas. Não pressa não ouvir se você parar para analisar esse projeto está 40 dias aí quase 50 dias no princípio nós pedimos regime de urgência foi feito um acordo com os demais deputados foi retirado o regime de urgência então não houve nenhum atropelo nada e ainda temos mais uma semana para discutir possíveis emendas eventualmente uma questão aqui ou acolá é do processo legislativo faz parte do processo legislativo às vezes alguns projetos de menos impacto muitas vezes a gente encontra aqui um item para ser corrigido e nesse caso vamos olhar com bastante profundidade essa questão alguns deputados da base alertaram para isso veja alguns detalhes que podem ser também corrigidos com emendas existe já alguns deputados que solicitaram para ser tratado desse tema esse tema foi levantado também por deputados da base mas temos alguns deputados que representam o generalismo e nós vamos analisar com extrema profundidade essa questão que se abordou e vamos conversar com o governo se é possível agora o que é preciso dizer é o seguinte o estado tem um passivo muito alto o estado tem um passivo gigantesco o que o estado pretende agora é zerar esse passivo a verdade é essa não tem almoço grátis entendeu o lugar que falta pão todo mundo tem razão a grande verdade é essa o país viveu uma crise gigantesca não temos assim uma perspectiva a curto prazo de melhora da nossa economia o que o estado está fazendo é se resguardando para que nós tenhamos um fluxo de caixa assegurado para que nós não cheguemos no final do ano e não corremos o risco de não pagar a folha de pagamento como muitos estados estão fazendo essa é a grande preocupação do governo evidentemente que nós torcemos que a economia recupere mas nesse momento o interesse desse projeto é esse repito pra vocês o que tem garantido pra trás vai ficar e daqui pra frente tem essa regra de capacitação se ele tiver dentro daquele período pra completar ele vai de direito senão aí ele vai entrar na regra de transição aquela uma se ele não usufriu não gozou essa vai ficar o governo está devendo pra ele não tem mudança para o servidor natural não só sim mas tem veja as próximas licenças prêmios não serão conseguidas as próximas licenças independente de quem seja não serão conseguidas exatamente é isso a oposição está no papel dela eu tenho números oficiais do governo que me colocam aproximadamente 3 bilhões eu confio nos números do governo em que pese o respeito que eu tenho pela oposição mas eu tenho números oficiais do governo que atestam esse volume de licença sem a minha avaliação na verdade como presidente da casa é apenas no sentido de olhar uma base que na minha opinião no dia de hoje firmou-se em defesa de projetos do governo surpreendente até o resultado não imaginávamos que teríamos em torno de no máximo 34 a 35 votos chegou a 39 votos portanto é uma surpresa e isso consolida a base de apoio do governo uma mensagem que realmente era complexa e que despertava enfim uma manifestação muito intensa dos servidores na verdade o custo da máquina administrativa em relação a este projeto é na ordem de 380 milhões por ano portanto o comprometimento do governo diante de uma crise tão profunda como nós estamos vivendo na economia é buscar alternativas de redução do custo administrativo da máquina o ônus para o governo seria em torno de quase 4 bilhões né em relação às licenças prêmios que não foram tiradas e que se o governo tiver que pagar terá esse custo para a máquina do governo eu acho que o momento exige dos governantes muita responsabilidade o servidor público tem que compreender que a população hoje não está mais dando apoio a determinadas vantagens porque na iniciativa privada não se tem isso é uma nova realidade que o Brasil está vivendo eu acho que quem tem um emprego assegurado tem que hoje agradecer a Deus diante de tantos desempregados nesse país na ordem de mais de 12 milhões de desempregados então é chegado o momento de ter a consciência de compreender que é melhor garantir um emprego com salário bom do que defender vantagens que a sociedade não aceita mais nos dias de hoje o projeto uma vez a CCJ analisando no dia de amanhã se ter condições de os pautar eu vou pautar para o dia de amanhã eu quero encerrar esse assunto porque já vem se arrastando por muito tempo eu acho que quando temos um objeto de interesse do governo como esse que trata de economia para o Estado a Assembleia tem que dar a sua contribuição então se a CCJ amanhã apreciar se não houver pedido de vista nós vamos pautar ainda para amanhã os servidores já tiveram o tempo necessário para análise vocês tem que compreender que 40 votos não vai alterar em nada no processo de votação mesmo com as emendas apresentadas o fato é consumado a base de apoio está consolidada a base de apoio com 40 votos ela votará também pela derrubada das emendas não tenho a menor dúvida isso é questão apenas de compreensão do momento que se está vivendo tempo para análise de emendas os deputados que apresentaram as emendas tem conhecimento do que tem na sua emenda e outra coisa vamos ser bem claros os deputados que propuseram as emendas sabem que elas não passarão pela CCJ e nem pelo plenário eles estão fazendo o trabalho de oposição que é jogar para a sua plateia o interesse do governo prevalece não é o governo é a população do Paraná são 11 milhões de paranaenses que dependem de uma gestão eficiente de uma gestão que possa investir em educação que possa investir em segurança pública e nós temos que ter essa compreensão reafirma que o servidor público tem que ter a compreensão hoje na sua grande maioria recebe bons salários nós temos que fazer aí neste instante uma revisão de tudo nós não podemos mais e eu tenho essa leitura e não tenho nenhum problema em afirmar a sociedade não aceita mais determinados privilégios direitos como se diz aqui os servidores pregam direitos adquiridos se sentirem se prejudicados procurem a justiça olha o fato é que foi uma vitória folgada do governo do estado na assembleia para um tema que era considerado polêmico o Paraná seguiu os mesmos passos do Rio Grande do Sul que também derrubou a licença prêmio e criou a licença capacitação eles formam o maior batalhão de políticos do Brasil custam caro para a maioria das cidades onde falta dinheiro até para serviços básicos projetos de baixa qualidade ausências constantes e envolvimento em escândalos de corrupção fazem parte da rotina das câmaras municipais em Foz do Iguaçu condenados por corrupção retorna uma câmara municipal as cataratas do Rio Iguaçu essa é a imagem que deu fama internacional à cidade de Foz que só neste ano deve receber cerca de dois milhões de turistas do mundo inteiro o que eles não sabem é que por trás de tanta beleza o município enfrenta inúmeros problemas principalmente com a má administração do dinheiro público jogado pelo ralo as belezas naturais de Foz do Iguaçu fazem dela a terceira cidade mais visitada por turistas estrangeiros do Brasil beleza à parte seus 250 mil habitantes enfrentam problemas comuns a realidade de muitos brasileiros as principais lideranças da câmara municipal da cidade são alvos de investigações acusados de irregularidades o presidente da casa vereador Beni Rodrigues foi condenado por corrupção passiva e preso pela prática de uma espécie de mensalinho a vereadora Rosane Bonho primeira secretária da mesa responde por quebra de decoro acusada de nepotismo a vereadora foi condenada por crime de falsidade ideológica depois de contratar o padrasto do marido para ser seu assessor a vereadora tenta negar o parentesco eu faço uma pergunta para vocês pode ter padrasto se tem pai vivo claro o padrasto é aquele que casa com a mãe o pai pode estar vivo mas se a mãe separou se a mãe a senhora não vai dizer que não sabia que ele era padrasto do seu marido não quando ele casou quando ele morou com a minha finada sogra eu não conhecia a senhora contratou ele sem saber dessa história toda claro que não eu tenho quatro cunhados claro que eu sei convive com ele ele era meu assessor eu vou dar tudo isso tudo Beni Rodrigues do PSB assumiu a presidência da câmara em janeiro deste ano já foi condenado por corrupção num esquema de venda de cargos na prefeitura e por improbidade administrativa a usar assessores parlamentares como cabos eleitorais em dezembro de 2016 ele e outros 11 ex-vereadores foram presos durante a operação que investigava uma espécie de mensalão infóssil não tem prova não tem nada contra a minha pessoa eu estou aqui já há 15 eu vou para 16 anos aqui dentro nunca vi falar em mensalinho tanto o presidente da câmara Beni Rodrigues quanto a vereadora Rosane Bonho foram absolvidos por seus colegas nas investigações internas da câmara continuam respondendo porém pelos mesmos crimes na justiça nas casas legislativas de todo o país é comum ver acusados se transformarem em acusadores nas famosas CPIs você acaba tendo ali um poder na mão de efetivamente influenciar a vida das pessoas então vira aquele me ajuda aqui que eu te ajudo ali você vai ver depois do intervalo falta menos de um ano para as eleições municipais o ano que vem até já falta um ano para as eleições municipais de 2020 quando serão escolhidos prefeitos vice-prefeitos e vereadores confira na reportagem o César tinha até o dia 6 de maio do ano que vem para deixar tudo em ordem com o seu título de eleitor após perder as contas de quantos turnos deixou de votar tudo isso por conta da transferência de cidades em busca de uma nova oportunidade de emprego para arrumar regularizar na verdade o título que eu não justifiquei nessa cidade que eu estava em Santa Catarina arrumar o título hoje só que deixar para a última hora pode ser um transtorno caso como dele são considerados comuns os mais de 146 milhões de eleitores brasileiros vão se dirigir às milhares de sessões eleitorais instaladas em 5.570 municípios do país para escolher os prefeitos e os vice-prefeitos de suas cidades bem como os vereadores que atuaram nas casas legislativas municipais fui fazer o passaporte e na hora exigir que o nome tivesse correto da mãe e teve que vir regularizar aqui as eleições municipais de 2020 serão realizadas no dia 4 de outubro em primeiro turno e no dia 25 do mesmo mês em segundo turno o alistamento eleitoral e o voto no Brasil são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os jovens de 16 e 17 anos para os idosos acima de 70 anos e para os analfabetos esse é o momento de vir até o fórum eleitoral fazer a sua revisão do cadastro porque o movimento está bem tranquilo o eleitor que quiser fazer o agendamento nós temos o agendamento no site do TRE do Paraná também lembrando que o atendimento é de segunda a sexta-feira do meio-dia às 19 horas e ficou ainda mais fácil para o eleitor que também pode acessar pelo sistema Título Net que permite atualmente ao cidadão iniciar o atendimento eleitoral via internet ele baixa rapidamente não tem custo digita no seu celular e-título e esse título digital tem todas as informações local de votação o nome da escola o endereço e inclusive se ele tem alguma pendência na justiça eleitoral e para o próximo ano também tem mudanças para quem estiver concorrendo uma das cadeiras e vale para os partidos a eleição marcada para o dia 4 de outubro de 2020 será a primeira em que os partidos não poderão fazer alianças para disputar as câmaras municipais somente para as prefeituras antes os votos dados a todos os partidos da aliança eram levados em conta no cálculo para a distribuição das vagas ao todo aqui no Paraná são 8 milhões 10 mil 485 eleitores e veja depois do intervalo o projeto na Câmara Municipal de Curitiba quer regulamentar o uso dos patinetes a gente volta rapidinho na semana passada um menino que estava de patinete foi atropelado lá em São Paulo aqui em Curitiba um projeto pretende restringir a circulação do modal nas calçadas e pode ser votado ainda esse ano segundo a empresa que atua em Curitiba os usuários daqui já deram o equivalente a 4 voltas na terra com bikes e patinetes elétricos eles percorreram 160 mil quilômetros por mês no primeiro semestre só com patinetes foram 72 mil principalmente nos finais de semana mas o acidente com um menino de 9 anos em São Paulo reacende a discussão sobre a necessidade de regulamentar o uso do modal o projeto deste vereador que restringe a circulação nas calçadas está na comissão de justiça da Câmara que pediu um parecer à Secretaria Municipal de Trânsito quando a resposta chegar o autor vai pedir regime de urgência para que esse projeto seja votado ainda este ano não podemos ficar aí sendo cobrado diariamente pelas pessoas que estão sendo molestadas por certas pessoas que não tomam cuidado praticamente todos os vereadores defendem uma regulamentação para patinetes principalmente para limitar a velocidade nas calçadas passo por cima do pé de pessoas idosas esbarram muitas vezes temos até aí pessoas que não são de boas indo usando esses patinetes para arrancar correntinha do pescoço das pessoas então estamos aqui atentos para que isto Curitiba saia na frente regulamentando e restringindo o uso de patinetes das calçadas outra sugestão é usar parte do dinheiro pago pelo aluguel para melhorar a mobilidade nós podemos transformar o Fundo Municipal de Recuperação de Calçadas em uma quantidade grande de recursos para melhorar as calçadas urbanas fazer o preço público direcionado exclusivamente para as calçadas aí todo mundo ganha o pedestre a patinete e a cidade ganha em sustentabilidade e acessibilidade os agentes de endemias de Curitiba que estão em greve desde o dia 30 estiveram ontem na Câmara Municipal de Curitiba em busca de apoio os agentes montaram uma barraca na frente do prédio histórico e distribuíram panfletos falando sobre o trabalho que realizam na sessão desta terça-feira dois deles ocuparam a tribuna contando os problemas que enfrentam no dia a dia e conseguiram o apoio de um vereador que encaminhou um requerimento à prefeitura pedindo uma reunião de negociação entre as principais reivindicações da categoria estão uma gratificação por risco da profissão e também a questão salarial O salário deles hoje é R$ 1.346 eles estão reivindicando um aumento de salário porque eles são em muito poucos na verdade eles são em torno de 60 a 70 eu digo 60 em campo 70 porque tem alguns que trabalham interno e eles ganham pouco e esse aumento não daria impacto nenhum para a prefeitura que atendesse essa solicitação deles e valorizasse um pouco esses profissionais fazendo um cálculo pelas 40 horas semanais dá R$ 7,48 por hora de trabalho então o que eles pedem é uma valorização do trabalho deles uma remuneração adequada de acordo também com o nível de exigência eles pedem que eles sejam agora que os concursos sejam para nível de ensino médio e que a remuneração seja adequada ao nível de estudo ao nível de cobrança que é feito sobre eles E agora você fica com o Café com Jornal e depois das 7 horas chega o Cristiano Santos com o Bora Paraná um bom dia para você uma ótima quarta-feira e até amanhã